Fala galera do canal, colecionadores, colecionadores, meninas, meninos, garotes, cuteleiros, amantes de lâminas, moradores de nárnias, reptilianos, sejam todos bem-vindos ao canal Febre do Aço. E hoje é sexta-feira e toda sexta-feira nós temos a apresentação de Cuteleiro. E vixe Maria, Thiago, eu estava olhando no YouTube e ele me recomendou este vídeo. Eu nem sei o que está acontecendo, então eu vou te explicar, este daqui é o quadro Fui Eu Quem Fiz. O que significa isso? Significa que os Cuteleiros podem mandar vídeos aqui para a gente no canal que eu vou apresentar aqui as lâminas para vocês. Essas daqui no caso são minhas, mas no caso eles mandaram vídeos e vou mostrar aqui para vocês. E eu mando para onde? Eu mando para onde? O número é na descrição. E detalhe bem importante, ó, eu não sei, Thiago, mexer na descrição, então eu vou falar para você, é 011-976-978317. Nossa, eu lembro daquele programa do Bozo, né, que ligava, ligue agora. Bom, tudo bem. E voltando aqui, ó, só para explicar. Às vezes, Thiago, eu mandei o vídeo para você, mas ainda não vi o meu vídeo. É porque está na lista, tá? Eu apresento sete cutelarias e, na outra semana, mais sete e assim vão indo. Então, se o seu não apareceu neste aqui de hoje, vai aparecer na próxima sexta, com certeza, ok? E, Thiago, eu pago, eu tenho que pagar para você alguma coisa? Não, não tenho que pagar nada, é só mandar o vídeo, de preferência filme com o celular de lado, ok? Então, vamos lá, vamos começar com as cutelarias aqui de hoje. Meu Deus do céu, já estou até tremendo, tem cada lâmina legal, preste atenção. A primeira cutelaria é o Aparecido Sérgio de Carvalho. Ele, ó, galera, ele está trazendo uma faca do chefe e é uma faca, cara, que eu, particularmente, eu acho muito legal, uma faca de lima. Como assim uma faca de lima, Thiago? Ele pegou uma lima e fez uma faca com ela. Dá uma olhada na faca do Aparecido Sérgio de Carvalho. Aí, rapaziada. Boa noite para vocês, está aí, ó. Uma faca chefe pronta. Aço 10,70, 3 milímetros. Um distal tape legalzinho, feito, de boa. Total plet, acabado em zero. E para a minha diversão, que eu necessito, se bem que eu não consigo pegar com essa mão, porque aqui, chegou aqui, o dedo dobra tudo. Mas, tá bom. Para o meu uso, está aqui. Uma faquinha feita de lima. Muito boa. Delícia de se ver. amei. Essa é minha. Até alguém dizer que eu quero. Um abraço a vocês. Você viu que da hora? Segundo cuteleiro, que está trazendo a faca aqui para a gente, é o Ricardo Zarran. Foi o mesmo que fez essa faca aqui, ó. Ricardo Zarran, que me presenteou com essa faca aqui. Ele está trazendo aqui umas facas para a gente, ó. É mancada. Se alguém mora em apartamento aí, está lascado. Porque, olha só, ele fez churrasco. Eita, nós, Ricardo, você está vendo? Você deixou a gente com água na boca aqui. Dá uma olhada aí nas facas do Ricardo. Ah, detalhe. Tem uns negócios legais para os bebedores aí, que gostam de tomar uma cervejinha e fazer um churrasco. Dá uma olhada na faca do Ricardo Zarran. Olha o que ele fez aí para os bebedores e comedores de churrasco. Se você não almoçou ainda, Ih, Maria, deu fome agora, né? Agora, quem está trazendo aqui para a gente o terceiro? Ele é o Célio da CGM Facas, tá? Ele está trazendo para a gente aí, cara, uma faca bem da hora. Uma faca bacana. E eu vou fazer uma especificação aqui para você da faca do Célio da CGM Facas. Dá uma olhada na especificação aqui, ó. A faca tem 11 polegadas, 28 centímetros no total, 15 centímetros de lâmina, 13 centímetros de cabo com madeira caviúna. Guarda e pino feitos em latão, 4,8 milímetros de dorso. E foi feito um mosqueado em adaga e falso fio. 4 centímetros de largura da lâmina, feita por desbaste e com uma têmpera seletiva e fosfatizada. Bainha feita em cor bovino, com dupla costura e tingida de preto. Eu achei legal a lâmina dele, cara, porque é uma lâmina meio tática. O negócio é meio preto. Dá uma olhada aí, meu. Dá medo até. Dá medo. Muito legal, né, meu? E aí, ó, o quarto coteleiro que tá trazendo aqui pra gente é o Daniel Cândido, certo? Ó, e detalhe, todas as cutelarias vão estar o link na descrição. Você clica lá, já cai direto no Face dele ou no Insta dele, você já conversa com os coteleiros, tá? O Daniel Cândido tá trazendo umas facas. Meu, as facas dele são cromadas, cara. Você olha ali, dá pra você se olhar no espelho ali facilmente. Umas facas de churrasco, tchê. Dá uma olhada aí nas facas dele. Tem uns mosqueados, uns negócios, umas facas, umas peças bem bonitas. Aliás, todos os coteleiros aqui estão de parabéns. São ótimas peças. Daniel Cândido, dá uma olhada aí. Abertura Abertura Da hora, né? Agora, próximo, o quinto, que é a cutelaria J.E.V. Cutelaria J.E.V. Tá trazendo uma faca. Dá uma olhada na cutelaria J.E.V. Olha aí a faca dele. Vocês gostarem? Meu, eu gostei. Dá um like aí. Todos os coteleiros estão de parabéns. Dá uma olhada aí na faca da cutelaria J.E.V. E... Música O sexto coteleiro é o Fernando Mestre Joalheiro. Como assim, Tiago? Tiago, Tiago... Ó, presta atenção na faca do Fernando. O Fernando, ele é o seguinte. O Fernando, ele tem uma técnica, tá? É uma técnica, galera, que só tem atualmente as pessoas que fazem isso só na Europa, tá? É uma técnica que chama Craver. E ele, pra... Tiago, eu não sei que técnica é essa, eu não entendo. Galera, vocês olhem a peça dele. Dá uma olhada. Eu tenho certeza que vocês nunca viram isso na sua vida. É verdade, tá? Como ele é um mestre joalheiro, então você já percebe, você já vai entender o que que ele quis propôs aqui, o que que ele propôs aqui pra gente nessa lâmina, tá? E o detalhe mais interessante. O nosso amigo Fernando, ele vai fazer uma live comigo. Então, eu vou fazer uma live, eu e o Fernando, ele vai explicar tudo sobre essa técnica aí. Então, quem quer saber da técnica, quer ingressar nessa técnica, quer saber como é que ele faz, quando ele começou, tudo vai ser explicado na live, ok? Então, fica olhando aí na faca do Fernando, mestre joalheiro. Dá uma olhada na faca desse camarada. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E o último que vem apresentar aqui pra gente, já é conhecido aqui do canal, é o Fernando Clates. Ah, o Fernando Clates é um camarada que já tá mandando vídeo aqui pra gente, ele faz peças bem legais. E ele faz umas réplicas legais, BK2, Isula, 556. Então, ó, inscrito aí que queria saber da Isula, dessas coisas, dá uma olhada aí na faca dele aí. As facas, entra lá no Instagram, entra lá no Face, de qualquer coteleiro aqui que você gostou e manda bala lá. Dá uma olhada aí na faca do Fernando Clates. Então galera, espero que vocês tenham gostado aí. E foi um prazer mostrar todos esses coteleiros com um talento excepcional, todos eles. E espero que vocês, ó, assistam a live comigo e com o Fernando. O Fernando vai explicar tudinho dessa técnica crava aí que eu tenho certeza que vocês falaram. Meu Deus, chamou até o vizinho. Vem ver esse negócio aqui, rapaz. Então, fiquem espertos aí que eu vou anunciar o dia da live, tudo mais certinho pra todo mundo assistir, tá bom? Então, um beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, porque o like ajuda a gente a divulgar, certo? O algoritmo do YouTube entende e ele divulga esse vídeo, tá, pras pessoas. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Agradeço a todos os coteleiros. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.